Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a esse canal, mais uma quarta-feira aqui juntinho com todos vocês. E hoje eu vou trazer uma coisa diferente nessa quarta-feira. Tô trazendo pra vocês um teste psicológico do amor. Então, vocês vão precisar apenas de papel e caneta para anotar, pode ser um lápis. Pausa o vídeo se tiver qualquer dúvida durante a abordagem. E no final do vídeo eu vou trazer o resultado desse teste, que é bastante interessante para você entender um pouquinho sobre as suas escolhas, sobre a sua personalidade. É um teste divertido, espero que vocês gostem. Então, vou começar agora com a primeira pergunta. Se todos os animais do mundo fossem morrer e você tivesse a chance de salvar um desses animais, qual você salvaria? A. Ovelha. B. Veado. C. Coelho. D. Caval. Faça sua escolha agora. Muito bem, vamos para a segunda pergunta. Se você pudesse escolher um desses animais para sumir da face da terra, qual você escolheria? letra A. Cobra. Letra B. Crocodilo. Letra C. Tubarão. Letra D. Leão. Faça a sua escolha agora. Muito bem, vamos partindo para a terceira pergunta. E se você fosse um animal, qual dos quatro seria? Letra A. Cobra. Letra B. Letra B. Cachorro. Letra C. Gato. Letra D. Cavalo. Faça a sua escolha agora. Muito bem, vamos seguir em frente com a quarta pergunta. Se um desses animais pudessem falar igual a um ser humano, qual você escolheria? Letra A. Ovelha. Letra B. Pássaro. Letra C. Coelho. Letra D. Cavalo. Faça a sua escolha agora. Muito bem, vamos seguindo em frente para a quinta pergunta. Você está numa ilha completamente deserta. Quem você escolheria para fazer companhia? Letra A. Vaca. Letra B. Pássaro. Letra C. Porco. Letra D. Homem. Faça a sua escolha agora. Muito bem, vamos partir para a sexta pergunta. Se você pudesse se transformar em um animal por apenas cinco minutos, qual desses quatro você escolheria? Letra A. Pomba. Letra B. Leão. Letra C. Gato. E letra D. Cavalo. Faça a sua escolha agora. Muito bem, vamos agora para a última pergunta. Se você pudesse ter um grande animal de estimação, que pudesse ser o seu amigo leal, qual deles você escolheria? Letra A. Tigre branco. Letra B. Urso polar. Letra C. Leopardo. Letra D. Dinossauro. Faça a sua escolha agora. Muito bem, agora vamos ver o resultado das suas escolhas. Continue com papel e caneta para você conseguir acompanhar o resultado. Na primeira pergunta, a sua escolha representa o tipo de personalidade das pessoas que você se sente atraído na vida real. Se você escolheu a letra A, ovelha, você se sente atraído por pessoas acolhedoras, porém, submissas chamam mais a sua atenção. Se você escolheu a letra B, o veado, você gosta de pessoas elegantes e bem educadas, estão no topo da sua lista. Se você escolheu a letra C, o coelho, você se sente atraído por pessoas frias por fora, mas acolhedoras por dentro. Se você escolheu a letra D, cavalo, você se sente atraído por pessoas com personalidade forte e espírito de liberdade. Vamos agora ao resultado da segunda pergunta, que vai falar sobre o tipo de comportamento que você não curte numa pessoa e poderia fazer com que você terminasse uma relação com ela. Se você escolheu a letra A, cobra, você não suportaria um parceiro falso, manipulador. A verdade para você é muito importante. Se você escolheu a letra B, o crocodilo, você quer ter distância de pessoas com traços fortes de crueldade. Se você escolheu a letra C, tubarão, você não suporta pessoas inseguras ao seu lado. Se você escolheu a letra D, leão, um parceiro arrogante e autoritário é tudo o que você não quer na sua vida. Vamos agora ao resultado da pergunta número 3. Na pergunta número 3, expressa o que você gostaria de passar para o seu parceiro. Se você escolheu a letra A, cobra, você gostaria de passar que é uma pessoa bastante flexível e compreensível. Se você escolheu a letra B, o cachorro, você se preocupa em mostrar que é uma pessoa leal e confiável. Se você escolheu a letra C, o gato, quer se mostrar uma pessoa estilosa e antenada. Se você escolheu a letra D, cavalo, são pessoas que fazem questão de se mostrar otimista com relação às coisas da vida. Vamos agora para a quarta pergunta, que representa o tipo de relação que gostaria de construir com seu parceiro. Se você escolheu a letra A, ovelha, quer ter um parceiro que antes de falar alguma coisa, ele já saiba o que tem na sua cabeça. Se você escolheu a letra B, o pássaro, tudo o que você busca é uma segurança de uma relação duradoura. Se você escolheu a letra C, coelho, você quer ter uma relação doce e extremamente romântica. Se você escolheu a letra D, cavalo, quer um parceiro que possa falar abertamente sobre qualquer coisa, sem o menor tabu ou preconceito. Na pergunta número 5, é para ver o tipo de pessoa que trairia ou não o seu parceiro. Se você escolheu a letra A, vaca, pouca possibilidade de traição, mais tolerante em relação à luxúria, se esforçaria o máximo para não fazer esse tipo de coisa. Se você escolheu a letra B, o pássaro, não gosta muito de compromisso e provavelmente se relaciona com várias pessoas ao mesmo tempo. Se você escolheu a letra C, porco, não resiste aos prazeres da carne e possivelmente poderia pular a cerca. Se você escolheu a letra D, homem, provavelmente não o trairia. Vamos agora para a pergunta 6. Essa pergunta fala sobre a sua visão sobre o amor nesse momento da sua vida. Se você escolheu a letra A, o pombo, você encara o amor como compromisso, que deve ser levado a sério entre ambas as partes. Se você escolheu a letra B, o leão, você está à procura de um amor e faria qualquer coisa por ele. No entanto, você não se apaixona facilmente. Se você escolheu a letra C, o gato, é uma pessoa centrada, que acha que pode ter o amor e se desfazer dele. Não gosta de ter pressão no relacionamento. Gosta de uma relação onde haja igualdade. Gosta de agir de acordo com a sua própria vontade. Quem escolheu a letra D, cavalo, não quer se prender a um relacionamento nesse momento. Tudo o que você quer é paquerar e se divertir. Vamos agora ao resultado da última pergunta 7. Nessa pergunta, vamos ver sua visão sobre o casamento. Se você escolheu a letra A, o tigre branco, você acredita que o casamento é algo precioso e faz tudo para manter. Se você escolheu a letra B, o urso polar, tem medo de se casar e perder a sua liberdade, que a vida de solteiro proporciona. Se você escolheu a letra C, o leopardo, tem vontade de casar, mas não tem noção como possa ser a vida de casados. Se você escolheu a letra D, o dinossauro, você tem uma visão bastante pessimista sobre o casamento e não acredita que finais felizes possam acontecer hoje em dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse teste, que na verdade é uma brincadeira, um teste rápido. Esse teste é do Valentim, não tem um valor científico, mas é um teste divertido e pode te ajudar, como eu falei, a se autoconhecer um pouco melhor. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Gratidão e até breve!